Hoje trazendo para vocês aqui um excelente toca-disco, um toca-disco da Philco Itachi. É o PTT61, aparelho bem simples, mas com todo o suficiente para você curtir um vinil aí com som de qualidade. A gente está vendo aqui a parte traseira, a gente vai vendo aqui as dobradiças em muito bom estado, todas as etiquetas originais aí, número de série também. A gente vê aqui as laterais, tudo o aparelho está muito bonito, eu falo sempre aqui, excelente custo-benefício para você curtir o seu som. A gente vai vendo aqui cabo de força ainda original e a gente vai vendo aqui cabo de áudio com o devido aterramento, a gente vai mostrar aqui para vocês, aterramento e os cabos de áudio em excelente estado também, funcionando muito bem, ótima captação. Como a gente vai ver já já, porque eu vou virar ele, vou fazer as conexões e a gente vai ouvir um disco aí daqui a pouquinho. Já virei o toca-discos e agora nós vamos poder apreciar melhor este fio Kitash, aparelho que está em muito boas condições, tampa acrílica original, laterais em muito bom estado, tem a plaqueta ainda original, pequeno trinco aqui ó, que não altera nem o uso, a funcionalidade, como também não altera a beleza do equipamento. A gente está vendo aqui ó, painel, o painel fica do lado de fora do compartimento, você pode controlar aqui por fora, deixando a tampa fechada também. Você tem a escolha de 33, 45 rotações, a velocidade, tem a tecla de finalização em qualquer ponto que o disco esteja tocando, você pode finalizar e aqui levanta e abaixa o braço com essa tecla também. Aqui você está vendo o modelo dele, é o PT-T61 da Filco Itachi. O aparelho está muito bonito, painel dianteiro, idem. Nós vamos levantar a tampa aqui, a gente vai ver que a tampa permanece aberta, as dobradiças têm pressão, não tem nada danificado aqui na parte de trás do acrílico também. A gente está vendo aqui dos dois lados e a mesa está em ótimo estado. A gente vai vendo aqui tudo em muito bom estado mesmo. A gente está vendo, o aparelho tem todas as descrições aí de fábrica, tem com todos os ajustes de fábrica. Está muitíssimo original. Ele está com uma cápsula PMC de muito, muito boa qualidade. E está com uma agulha LeSom modelo AG80 nova. A agulha não é LeSom, é modelo LeSom AG80 nova. Está certo? Está captando muito bem também. Aqui a gente está vendo o borrachão em muito bom estado e o prato não fica atrás. Está muito lindo mesmo. O aparelho é um excelente custo-benefício. Se a gente vai pôr no disco aí, você não paga muito caro esse equipamento e você tem uma qualidade muito satisfatória. Ele é um semi-automático. A gente levanta aqui e coloca o braço na música que a gente quer ouvir. Pode ser a primeira como pode ser uma outra qualquer. O semi-automático tem essa vantagem. Você não fica preso à música inicial. Ele está no alto aqui. A gente está vendo. Prontinho para tocar. A gente vai abaixar aqui. E aí sim ele abaixa para a execução da primeira faixa. Vamos ver. Ele está tocando já aqui. A gente vai poder ouvir aqui o canal lado direito. Canal lado esquerdo também. Está tocando com muita limpidez. Muito claro o som. O aparelho tem um bom visual. Tem uma cor muito bacana. Que pode ser compatível com praticamente qualquer aparelho de som. Desde os mais escuros até os mais claros. O desenho é bom. Ele é muito estável. Como a gente pode observar. Meu coração tem lourada de sonho e poesia. Eu quero a paixão que machuque e arrepia. Quero me arriscar e tentar ser feliz. Desde o que der. Bom, com isso a gente vai para a parte da finalização automática. Eu vou levantar aqui. Para a gente não correr nenhum risco. Coloca na faixa de segurança. Eu vou abaixar aqui. Ele vai abaixar muito lentamente. E vai acionar o retorno automático. Fazendo o devido desligamento. A gente vai vendo aí. Já desligou. A trava de braço dele é por pressão. Desatravei aqui. Um aparelho muito bacana. Como eu disse antes. Um excelente custo benefício. Esse fio que taxa PTT61. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês mais uma vez. Conto com vocês no nosso próximo vídeo. E com as participações no nosso canal. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, até lá.